O dia voa o oceano, agora vai surfar Que me amava e agora vendeu nosso lar Começamos tão jovens, agora cresci Eu sei que sempre iria te amar assim Mas nem tudo vai durar, não Agora saiu com estranhos, cerveja sem sentimento Tudo mudou, como assim? Mas a vida é assim, vamos viver baby O amor chegou, mas me derrubou, agora me ergui Mas a vida é assim, vamos viver baby Tudo que sofri, mas agora danço com a dor que há em mim Barambambambambambam Barambambambambam Foi um ano e tanto, mas eu superei Até tentamos surfar, mas que decepção Por fora pareço bem, por dentro solidão Pra onde posso correr, só sei chegar em ti É minha solução Sei, te fiz sofrer, estou sofrendo Cada erro me assombra, mas podemos repetir Mas a vida é assim, vamos viver baby O amor chegou, mas me derrubou, agora me ergui Mas a vida é assim, vamos viver baby Tudo que sofri, mas agora danço com a dor que há em mim Barabam, bam, bam, bam Barabam, bam, bam, bam Coloca açúcar minha gente E vamos dançando, e vamos dançando Mas a vida é assim, vamos viver baby O amor cheirou, mas me derrubou, agora me ergui Mas a vida é assim, vamos viver baby Tudo que sofri, mas agora danço com a dor que há em mim E vamos dançando